E aí galerinha, beleza? Então vamos chegando aqui pra mais um vídeo do nosso resumão da viagem e hoje a gente vai contar um pouco sobre o nosso primeiro dia do parto O vídeo tá bem bacana e espero que vocês gostem de verdade Beleza? Então já vai deixando aí teu joinha Se inscreve aí no canal se você não for inscrito Compartilha aí com seus amigos todas as suas redes sociais E fica aí com o vídeo, valeu? Alô galera! Chegou o dia, galera Dudu, cadê seu óculos? Meu óculos Meu óculos Ninguém vai, todo mundo volta É bom, mas aí eu coloco ele e começa a me irritar Eu quero que não tem onde colocar Eu trouxe capinha Porra Dudu Mentira Dudu, a vida é feita de escolhas Ele escolheu eu largar o óculos em casa Não pode dar a segunda chance pra ele Imagina como ele vai criar os filhos dele Ele vai virar um vírus no mundo Pronto, o Dudu pegou o óculos dele Agora podemos ir Pegar um ônibus que não sabemos qual é Que vai para um lugar que sabemos Que é o Beto Guerreiro, mas que não sabemos Também onde é Mas nós vamos Não, a gente vai pegar o ônibus Que falaram que tem, né Falaram que tem Porque a gente também não sabe se tem Tá bem velho Tá tão velho todo o meu cabelo Vocês crescem Não soube É que nem a Gabriela Ela sai do banho, pentea o cabelo Daí que ela faz Calypso Não, é que eu gosto de fazer assim Não tá pra soltar o cabelo, entendeu? É o que eu faço Ah, é o Calypso Faz tempo que eu não saio do lugar Chegamos, galera Faz tempo que eu não saio do lugar pra me divertir E vou de ônibus e a gente chega tão rápido Chegamos, viemos de ônibus Chegamos dentro do horário Tá muito mais fácil, velho A gente tem que ir por aqui? A história da conta da manhã Sobre o táxi e o avião A gente faz a conta aí Não, foi R$110? Não, foi R$150 E de volta foi R$200 tudo Com taxa, com tudo Com taxa, com tudo O táxi do aeroporto até a casa Foi R$90 Se ele tivesse idoso de avião até a casa Teria saído mais barato Pular de paraquedas Cair direto da casa Acho justo ele ter pulado do avião Ele é rico É metroviário Chegamos Tinha um castelo Uma bruxa no castelo Com uma faca na mão Duas bruxas Olha o helicóptero que a gente chegou ali Olha o helicóptero que a gente chegou ali A gente acabou de chegar Que bonitinho A gente amou Precisamos do mapa Precisamos do mapa Vamos onde primeiro? Vamos fazer uma boa Ele já foi o primeiro Vai lá mãe Vai lá mãe Que bonzinho Quero entrar na água Nossa, chegaram os malucos Então, já que quer ir na água Vamos no Rio Bravo Vamos no Rio Bravo Vamos no Rio Bravo? É o Rio Bravo aquele que a gente entra Num bagulho de novo É A gente vai no Rio Bravo primeiro então? Vamos então Se lê, o Dudu vai começar a gastar dinheiro já Uhul Vamos filmar aqui pra ver Para ver a habilidade dele Vamos ver toda essa habilidade aí Joga aí primeiro Vai Dudu Uhul 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 Ih, já é Não ganhou mais nada Ah, que pena Obrigado Obrigado moça Só nos quase Só nos quase Vamos começar por esse aqui agora Aí eu fura a fila Os caras já querem É isso que o povo de praia grande é foda Já quer furar a fila Dá um oi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai Ai, caralho Puta que pariu Puta que pariu Ah, que pena Ah, que pena Ah, que pena Ah Ah Agora ele aperdeu a graça. Agora acabou. Segundo brinquedo. A gente vai subir até lá. Começou. Agora que o cu trava. Tinha um abroud. Uma bruxa. Uma bruxa com uma facana. Caralho. Tá com medo? Caralho, essas batidinhas fodas, mano. Essas batidinhas que passam porra. Dá um sorriso aí, gente. Dá um sorriso. É caralho. É agora, ó a queda. Mano, você é louco. Dá um sorriso aí, dá um sorriso aí. É muito bom, mano. Cara, é muito bom. Mas ninguém se preparou, tá ligado? Não, não. Não, não. Não, não. Sério, mano. Uma putinha. Você abriu sim. Boa sorte. Ah, mas é uma filha da puta. Boa sorte. Caralho. Chega lá em cima, mano. Se liga a queda do bagulho. Quando vai andar no chão. Que louco, mano. Boa, boa. A bola da vez é essa, hein? Agora vai ser foda, mano. Essa aqui é muito louca. Aí, cadam um parque uma vez, tá ouvindo? Aí, cadam um parque uma vez. Cadam um parque uma vez. É, boa. Você fez uma vez. Não. Muito louco essa daqui, mano Muito louco, muito louco, gente Eles vão passar aqui daqui a pouco Vem, vamos Filma assim, filma aqui Puta, galera, muito louco Da hora, da hora, da hora Pena que não nos deixaram filmar Eu tava escondendo até a última hora Daí eu apertou, botou pra gravar a hora Que eu vou conferir, vê se não vai mandar a mulher viu Falei, caralho Porque ela veio de trás, assim Fudeu Daí não deu pra filmar Agora é hora de se molhar um pouco Pra refrescar Aqui tá um calor de inferno Começou o barulho Tomou um banho Vamos lá, vamos namorar o calor Vamos lá, pra lá, o calor Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Bora Bora Eu falei que o peso tem que ir na frente pra afundar mais, mano. O tênis que tava todo mundo com medo de molhar, o meu não molhou nada. O meu molhou só um pouquinho. O meu molhou só um pouquinho. Me molhei demais. Se liga, olha como eu fiquei. Eu tô seco. Eu tô seco. Não molhou nada. Me dá um abraço que tu molha. Não, valeu. Eu tô seco. Ae, viemos no chô mediano. Muito guia louco. A arena aqui. É bom que serve almoço, mano. Nós vamos comer vendo o teatro. É um teatro, é uma apresentação. Estou com muito calor. Muito quente. Diz que a previsão era de chuva, né? Chegou lá um gostoso. Que delícia. Está gostoso aí, mãe? Eu moro. Que barulho. Então corre, torcida, que vai, vai, barulho! Recorrem suas emoções! Vocês receberão os 6 mil dólares para o treino de todo mundo. Se eu ganhei a boca, a gente vai lá no primeiro. A Valeiro Vermelho! Torcida! Torcida do Cavaleiro Vermelho apoia. Cadê? Torcida do Cavaleiro Verde! Abra frente suas lanças! Ele é o lança verde e vermelho no automático! E... Pratigindo o Cavaleiro Vermelho! Ele é o melhor do Cavaleiro Verde! Depois de você, Arthur, todos seus gostos e os melhores dos Jornal do Cavaleiro Vermelho Vocês estão esperando o quê? Começam em duas. Abre em duas. Abre em duas. O � kes subsidio, aqueza do cavaleiro, Abre em duas. 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 O Dr. Guerra em duas. Abre em duas. Verão em duas. A CIDADE NO BRASIL VAMOS! 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 Você vai enganar as meninas no Tinder! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai dança, dança! Ah, não acredito! Sério! Mano, por incrível que pareça, a bateria já tá acabando. O vídeo de hoje não vai durar muito. Vai, vai durar! Montou uma cerveja agora? Eu não quero isso aí! Eu não quero isso aí, quero de novo! Ele tá pronto com as barulhas! Galera, vai! Vamos pegar a Gabriela, vamos pegar a Gabriela! Vai que a bateria tá acabando! Vai que a bateria tá acabando! Ai, todo mundo me perseguindo! Ai, todo mundo me perseguindo! Chegamos! Mano, tô podre! Eu não! Tá bom, tava reclamando até agora, tava cansado! Tô até rouco! Não, a bateria acabou no meio do dia! Não durou nada! Não durou nada! E lá dentro do parque não tem um tomado pra você carregar! Não tem lugar pra carregar! É só na frente só! A gente não ia ficar indo lá na frente! Não, nem dá! Lá na frente teria que sair pra carregar! Então a gente veio aqui pra finalizar o dia e amanhã tem mais parque! É só... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti